E aí galera, eu sou a Gisele, linda empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo e eu vim mostrar pra vocês o que vocês podem estar comprando aí, adquirindo, né, nessa semaninha 42 da vitrine 11 vitrine topzera, hein? Então olha só, se você manda o 629, você não comprou na semana 41 você pode pegar o presente da anfitriã antecipado com a sua venda de 629 pagando o valor de 139 reais e 90 centavos, tá? Se você manda uma venda de 629, aí você pode comprar, né, pelo valor de 50 reais e 90 centavos a elegância de 4.6 litros nessa cor aqui e vai ganhar o jeitoso que é essa peça aqui, tá? Então são essas duas opções que você tem aí pra estar conseguindo, né, compor várias peças pra você fazer dinheiro pra ter mais peça em casa, enfim, vocês fazem o que vocês quiserem, né? E só lembrando que quem quer pegar o antecipado, o quarto nível, o quarto nível dessa vitrine, que é esse kit aqui, olha só esse kit maravilhoso, tem que mandar pedido na semana 42, viu? Porque pra pegar ele tem que mandar um pedido na 42 e na 43 e somar a venda de 1570, tá? Então são essas aí as opções que você tem aí, o porquê você tem que mandar um pedido na semana 42 muita coisa legal, muita coisa bacana, não fique de fora e se gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, galerinha beijão da Gi, tchau, tchau!